Abertura Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que neste momento vamos iniciar a abertura com a palestra o papel da telesaúde no cenário da Escola Superior de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a FUNAT. Compondo o dispositivo de honra, convidamos a nossa vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas, professora doutora Kátia do Nascimento Colseiro. Convidamos o reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade, o professor doutor Euler Esteves Ribeiro. Convidamos o diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde, professor doutor Diego Ferreira Regalado. Convidamos a coordenadora do Núcleo de Unidade e Desenvolvimento Docente e Apoio ao Ensino, professora doutora Adriana Távora de Albuquerque Taveira. E convidamos a vice-coordenadora também do Núcleo de Unidade e Desenvolvimento Docente e Apoio ao Ensino, a professora doutora Cássia Rosária da Silva Souza. Gostaríamos, neste momento, de agradecer a presença de todos, todos os professores, discentes, docentes, em especial ao professor doutor Domingos Sávio, coordenador de Medicina, e o professor doutor Antônio Palhares, subcoordenador. Uma salva de palmas, por favor. Também ao professor doutor Manuel Neto, da Coordenação do Curso de Enfermagem, presente. A professora doutora Shirley Passos, representando a Coordenação de Odontologia. Agradecemos também a presença da professora mestra Vanusa Nascimento, coordenadora de Assistência da Policlínica Gerontológica da FUNAT. A presença da professora doutora Verônica Parna-Azolin, coordenadora de Pesquisa e do Centro de Pesquisa Gerontec da FUNAT. Agradecemos a presença da senhora Estela Torres, coordenadora de Extensão da FUNAT. E ao professor doutor Jusimar Carneiro, também professor da nossa casa, Universidade do Estado do Amazonas. Neste momento, nós vamos passar a palavra para fazer a abertura e boas-vindas para a professora, vice-coordenadora do Núcleo, professora doutora Cássia Rosária da Silva Souza, juntamente com a professora doutora Adriana Távora de Albuquerque Taveira, coordenadora do Núcleo. Então, sejam muito bem-vindos. É uma... Agradecer a presença dos professores, dos alunos aqui presentes. Agradecer de maneira muito especial ao professor Euler, que foi o responsável por dar o start desse evento, ter trazido com muita alegria o professor Manuel, que vai estar trabalhando com a gente, um brilhante tema, e que é o futuro. Então, quando a gente fala de universidade, quando a gente fala de formação docente, de formação do aluno, a gente precisa estar sempre com um olhar para frente, com um olhar para o futuro. Então, agradecer à professora Michela, também uma grande apoiadora, e todos vocês da FUNAS, o professor Diego, a professora Cátia, também uma grande apoiadora. Já foi registrada a presença do professor Juscimar, mas o professor Juscimar, além de ser superintendente do HOGV, um dos títulos que mais orgulha a ele, é a residência médica no Amazonas. Então, ele é atual coordenador da Coremu, da Coreme da UEA, e isso muito nos engrandece, que a gente entende que a relação da telesaúde, das novas formas de atendimento, de relação médico-paciente, de informação, isso com certeza precisa estar inserido na residência, e a gente conta com essa extensão de toda a formação médica com o residente. E agora eu vou passar só para a Cássia dar um oito. Oi, bom dia, muito grata pela presença de todos vocês. Não preciso mencionar que a telesaúde tem uma importância de tamanho significado à nossa região. Tão peculiar, com tantas diversidades, a ESA, ela teve e tem um papel primordial nesse processo, por manter a tele durante todos esses anos, o quanto nós presenciamos e vivemos dessa incorporação do processo, do ensino, da consultoria, da assessoria, da educação, enfim, nas mais diferentes áreas. A ideia, então, é que nós possamos crescer nos mais diferentes cursos, para que isso possa não só capacitar o nosso profissional da ponta, muitos de vocês serão nossos regressos e voltarão para os seus municípios, mas também facilitar que a nossa comunidade ribeirinha, de vicinal, desses ramais, possam ter acesso à qualidade da assistência, à atualização na educação e tudo aquilo que a modernidade, a tecnologia nos oferece. Então, muito grata ao professor Diego por aceitar esse desafio. O professor Euler também, um parceiro ímpar em todos os momentos e a nossa vice-reitora por ter esse olhar dinâmico, amplo e democrático. Obrigada. Muito obrigada, professoras. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença da coordenadora de ensino da FUNAT, a professora doutora em gerontologia, Kenia Brito. Uma salva de palmas, por favor. Passamos a palavra ao diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde, professor doutor Diego Ferreira Regalado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a vice-reitora, a professora Cátia Colceiro, aqui representando o nosso magnífico reitor, o professor André Zogaib. Cumprimentar também o professor doutor Euler Ribeiro. Muita honra recebê-lo aqui em nossa casa. Cumprimentar a professora Adriana e a professora Cássia, também nesse momento. Cumprimentar os professores aqui presentes da casa. Cumprimentar toda a equipe da UNAT que aqui se faz presente. Eu estava falando aqui do professor Euler pouco antes da solidariedade começar. Sempre muito gentis, educados e elegantes comigo. Então, sejam bem-vindos a essa casa, que também é de vocês. E os nossos queridos alunos, que também se fazem presente e todos que estão nos assistindo de forma remota. Dizer que é muito importante essa parceria com a UNAT, muito importante a vinda do professor Manuel a quem eu agradeço. Ter a oportunidade de vir presencialmente falar para o nosso grupo, dentro da nossa escola, o Brasil de uma dimensão continental. O teu privilégio de ter o professor aqui com a gente no Amazonas, em Manaus. Então, professor, muito obrigado que o senhor possa retornar outras vezes e que a gente possa continuar essa parceria. O professor vai falar da telesaúde, da telemedicina e a interlação e o desdobramento disso durante a pandemia. Muito importante a gente discutir isso, não só a telesaúde, que durante a pandemia foi uma das grandes ferramentas para todos nós, não só nas questões do teleatendimento, mas principalmente com a difusão dos conhecimentos. A necessidade de passar o conhecimento o mais rápido possível para o maior número de profissionais da saúde no momento de pandemia. E a nossa casa, a nossa universidade também teve seu protagonismo diante da pandemia. Então, nós temos muitas coisas a trocar, aprender e ensinar também. é um momento ímpar para todos nós. Eu espero que essa seja uma manhã muito produtiva para todos vocês e que a gente possa se encontrar em outros momentos e discutir mais telesaúde, saúde e os ganhos que tivemos com as dificuldades da pandemia. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. muito obrigada professor Diego. Não podemos deixar de agradecer também a presença da coordenadora da FUNAT de Itacoatiara, a senhora Lizete Abraim. E com a palavra o reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade, professor doutor Euler Esteves Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa que também é minha. Eu participei desde o início da construção da Universidade do Estado do Amazonas, inclusive liberando recursos enquanto deputado federal para o engrandecimento da Universidade no interior do Estado. E a alegria maior hoje de ter a presença aqui deste reconhecido internacionalmente professor Manuel Grandal que já representou a Organização Mundial de Saúde na Europa. Ele é muito conhecido por tudo que ele tem feito na Universidade da Espanha de Madrid. Ele é responsável pela Tela de Saúde em 38 hospitais de Madrid, hospitais públicos. E o nosso convite é de estar aqui para nos ensinar como nós devemos nos comportar com a telemedicina. Nós já fazemos isso talvez precariamente hoje vamos aprender mais e mais como devemos caminhar com isso e dizer muito obrigado também porque hoje nós temos aqui a presença da dona Lizette que é a coordenadora da FUNAT em Itacoatiara então muito mais por isso nós precisamos de telesaúde né então vejam bem eu quero passar a palavra aqui para nossa reitora vice-reitora que eu não gosto dela mas eu suporto ela é minha querida amiga ela minha querida amiga e dizer que a nossa parceria nós já fomos o EA a UNAT depois fomos transformados em fundação universidade mas a nossa parceria continua muito intensa acabamos de assinar mais uma vez a nossa parceria e se Deus quiser vai continuar cada vez melhor está com a palavra muito obrigada doutor bom dia a todos cumprimento aqui então o professor doutor Euler Ribeiro reitor da da FUNAT no qual eu cumprimento todo o restante da mesa cumprimento a presença de todos vocês é uma honra estar aqui na nossa escola com um evento tão especial agradeço muito a presença do professor Manuel ele vai falar para a gente hoje de 20 anos de experiência então nós temos que realmente ouvi-lo e respeitar toda essa experiência que traz para a nossa cidade para o nosso estado a gente sabe da importância que a telesaúde a teleeducação tem para a gente não só o Brasil é continental mas o Amazonas por si só tem essa peculiaridade e isso faz com que a gente consiga levar atendimentos educação informação para todos os nossos municípios da nossa região então sem mais delongas eu acho que a oportunidade é essa troca de aprendizado de experiência agradeço mais uma vez a presença agradeço aqui a VAT que está gravando esse evento que vai ser transmitido para todo o nosso interior então pessoal muito obrigada aproveitem bastante e até uma próxima reunião que eu acredito muito nessa parceria quem sabe a gente vai lá agora também em Madrid levar a nossa experiência do nosso estado para vocês também muito obrigada a todos muito obrigada doutora Kátia obrigada a todos os componentes da mesa de honra neste momento antes de darmos início a palestra pedimos uma foto oficial da mesa de honra por favor professores aqui à frente muito obrigada podem tomar seus atentos na plateia por favor dando início a nossa palestra para abordar o tema o papel da telesaúde no cenário pandêmico convidamos o palestrante professor doutor Manuel Grandal Martins uma salva de palmas doutor Manuel Grandal Martins é médico especialista em cirurgia fisiopatologia clínica e medicina interna pela Universidade Complutense de Madrid mestre em biotécnica saúde pública administração sanitária e meio ambiente e em gestão médica e gestão clínica pela Universidade Complutense de Madrid doutor em medicina e fisiopatologia clínica pela mesma universidade e professor na Universidade Alfonso Yel Sábio de Madrid Espanha especialista em telemedicina e doenças raras coordenador do serviço de telemedicina em Madrid na Espanha e diretor geral de 38 hospitais e infraestruturas do serviço de saúde de Madrid além de atuar como consultor da Organização Mundial da Saúde OMS mais uma vez uma salva de palmas fique à vontade professor Bom dia Disculpen que o meu espanhol não é português é portuñol é uma honra poder estar uma vez mais em Manaus na Universidade do Estado do Amazonas e em companhia do Dr. Euler a Dra. Durne e todo o personal de Funati Moitas gracias vice-rectora e demais coordenadora de telemedicina coordenadores de área médica de área de enfermería de área de odontologia quero expressarles mi agradecimento e mi orgulho de poder estar hoxe con todos todos vocês empezamos a história da telemedicina começa com as tecnologias 1920 temos aqui hoje podemos transmitir imagem sonido e dados quase sem nenhum problema por todo o mundo seguinte bem aqui tem abaixo à esquerda minha universidade aí está a universidade temos a honra de ter ao senhor Rafael Nadal não sei se que o conhecem um pouco que faz três meses fez uma parceria com a minha universidade Alfonso X Sabio e estamos muito orgulhosos seguinte estamos no centro de España bom este sou eu 1994 há um tempo quando eu como médico doctor de medicina professor dirijo hospitales já então estava interessado com as novas tecnologias e com as aplicaciónes das novas tecnologias para a práctica médica de enfermería de fisioterapia até de odontologia empezamos em empecé en 1996 na revista internacional telemedicine pero entón todavía a tecnologia não acompanhava bem a fazer uma práctica clínica ou quirúrgica todavía le dábamos ao botón mas aquilo não funcionava adecuadamente temos um paciente necessitamos ter a comunicação segura mas sabíamos que as novas tecnologias nos podiam surtir nos podiam proporcionar sonido e dados em qualquer sitio que tivéssemos conexión seguinte bem temos Madrid justo España temos uma población de 6 milhões e meio de habitantes muito concentrada quase como São Paulo e temos um bom serviço público de saúde seguinte quando começamos 1900 2000 a partir do ano 2000 começamos a ter um soporte tecnológico adequado o primeiro que fizemos em Madrid é quem ou que recursos públicos somos estamos em disposição de poder fazer telemedicina e fizemos um plan estratégico de telemedicina 705 centros onde prestamos atenção médica de enfermería de fisioterapia de odontologia todos eles temos temos arriba atenção primária de saúde unidades básicas nós chamamos centros de saúde que temos 500 são os que há mais como é lógico como aqui no Brasil e como aqui no Amazonas as unidades básicas são as mais numerosas e as mais estendidas porque estão muito perto dos pacientes dos enfermos temos 38 hospitais os serviços de urgência de emergencia de pronto socorro distribuidos por a atenção fora dos hospitais cada hospital tem seu serviço de pronto socorro pero temos uma boa rede de atenção de pronto socorro por toda a cidade e por todo o território temos sociosanitarios os centros sociosanitarios que se agrupan na Agencia de Madrid de Asistencia Social temos 25 residencias de maiores residencias de meninos residencias de discapacitados ocupacionais os centros sociosanitários foram e son prioritarios para atender en telemedicina temos as cárceles as cárceles também os conectamos aos hospitais sobre a base de fazer um encontro médico ou quirúrgico com os pacientes um encontro virtual podemos assegurar fazer a atenção directa mas precisamos fazer o encontro virtual o encontro virtual tem que dar a mesma calidad que o encontro personal tradicional eu llevo 40 anos exercendo a medicina 40 anos de atenção directa aos pacientes os médicos as enfermeras os fisioterapeutas todos o personal de trabalho social de terapia ocupacional que temos na sanidade tem que garantizar que o que estão fazendo é correcto está bem não vai dar problemas e sabemos que a telesaúd e a telemedicina pode proporcionar o encontro virtual non presencial con vínculos de imágen e en cualquier localización o único requisito é tener conexión vía internet como temos agora en toda a Amazónia compartimos imágen sonido datos dá uns rendimentos que teñen que dar o que falamos de calidad asistencial eu sempre me gusta dizer que a telemedicina é económicamente viable pero sobre todo dá calidad asistencial dá calidad asistencial se non ofrezco a telemedicina nem médicos nem fisioterapeuta o que farán facer ten unha calidad igual ou incluso mellor porque a tecnologia permite manejar todo tipo de datos en o mesmo momento lógicamente lógicamente unha maneira que vaya a quitar os hospitales os centros de saúde non a medicina é unha herramienta transversal non é unha especialidade da telemedicina hai telecardiologia teleenfermería teledermatologia é unha herramienta máis como o estetoscopio o esfingomanómetro para poder conseguir un diagnóstico o antes posible e un tratamento o antes posible para un enfermo se me entende bueno tenemos aquí empezamos 2004 2005 durante o período pre-pandemia teníamos activadas a teleconsulta síncrona interhospitalaria con os centros sociosanitarios públicos do goberno estadual todos pertenecemos ao goberno estadual os 700 centros vale e dois hospitales penitenciarios tuve ocasión estando en mi hospital entón con a telemedicina de recibir algún paciente paliativo se me entiende de la prisión me pedieron os médicos de la prisión que se podía recoger a un paciente que llevaba anos con un cáncer hepático que querían que moriese fuera de la cárcel en un ambiente más normal a partir de entonces estamos una relación entre el equipo de médico de enfermería de farmacia de la cárcel y el hospital mío y trabajamos el que pudiéramos ofertar servicios tambien os presos de la cárcel sin necesidad de tener que estar paseándolos por la ciudad con escolta armada y la experiencia pues ha resultado buena empezamos con una una cárcel de hombres ahora tenemos la cárcel de hombres y la cárcel de mujeres y vamos a extender estamos extendiendo teníamos montado antes de la pandemia telesesiones clínicas nos reuníamos los médicos de unos hospitales con nosotros por ejemplo para el comité de tumores cada vez que hay comité de tumores comité de cáncer cuando hay un paciente de cáncer en el otro lado de la tiene que pasar por un comité oncológico y hacíamos hacemos sesiones ya empezábamos a hacer sesiones de todo tipo teleictus tenemos una iniciamos en el 2010 el piloto entre un hospital universitario y uno no universitario para tratamiento inmediato teleictuses teleacb ok stroke tele stroke teleacb se dice ¿no? vale de tal manera que todos los hospitales de Madrid cuando recibían un ictus se inmediatamente se conectaban con somos 38 hospitales hay 10 que tienen unidad de ictus o sea que tienen atención 24 horas 365 al día de neurología de ACV por lo tanto en cualquier hospital del estado si hay un ACV inmediatamente en media hora aseguramos el diagnóstico e iniciamos el tratamiento con fibrinolisis vale y si es necesario se programa el traslado para hacer una trombolisis de la arteria cerebral porque la trombolisis se hace nada más que en 3 hospitales una técnica más compleja vale podemos hacer los traslados y sobre todo prevenir las secuelas trabajamos también empezamos a trabajar ya con el teleinfarto de miocardio teleyam y estamos ahora con teleepilepsia el objetivo es diagnóstico precoz tratamiento precoz y sobre todo limitación de las secuelas me entiende ese es el objetivo la telemedicina es una herramienta instrumento para cualquier médico del estado de madrid cualquier enfermera al alcance de cualquier enfermera al alcance de cualquier fisioterapeuta estamos después de la pandemia es cuando realmente ha empezado todo el mundo ya me llaman ahora me llaman quiero hacer telemedicina quiero hacer telesaude antes de la pandemia llamaba muy poco teleictus teleacb telejuzgados en el hospital recibimos a los a los jueces a su señoría decimos no aquí también el juez viene a tomar declaración a un enfermo que no puede ir a a declarar al juzgado e ya empezamos entonces 2010 a que decirle señoría se usted quiere podemos hacer la presencia del acto jurídico a través de la pantalla ACB a UTEI 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 muy bien bien por último telereceta médica vale la telereceta médica nosotros en Madrid y en toda España tenemos la tarjeta sanitaria donde tenemos nuestras recetas yo puedo ir a cualquier farmacia de España hay 20.000 farmacias llego entrego mi tratamiento y me dan mi medicación para la tensión arterial mi medicación para cualquier farmacia de España eso lo conseguimos justo en el 2019 antes de la pandemia en Madrid nosotros hacíamos hasta el 2019 solamente en el territorio del estado de Madrid dos millones de recetas al mes dos millones de hojas con la receta y la firma del médico ahora mismo hemos reducido más del 95% porque todo va por la tarjeta sanitaria virtual fue un gran logro hacerlo a nivel de toda España era lo más difícil empezamos a hacerlo por todo Madrid pero la tecnología tiene que ser interoperable tiene que ser para todo el ámbito nacional de España iniciamos el proceso ya 2020 2022 terminamos de hacer las teleconsultas síncronas directas con paciente en los centros sociosanitarios la teleconsulta síncrona con el paciente hemos empezado ya con el paciente en su casa en domicilio podemos hacerlo ahora hemos empezado este año en enero de este año tenemos ya la tecnología dispuesta vale ahora tenemos que buscar los pacientes adecuados no toda la población puede acceder todavía pero decíamos en Madrid aquí en Manaos yo creo que el 50% de la población maneja el el internet esto 50% de la población de Manaos maneja esto mejor que yo no mucha gente joven me decían ah y los mayores los pacientes geriátricos y bueno los pacientes geriátricos vienen a la unidad básica o al hospital vienen acompañados gracias a Dios la inmensa mayoría yo voy con mi con mi madre que tiene 90 años hay algunas personas que no pueden que no tienen compañía pero para eso están los servicios sociales tienen asistencia social o asistencia de la unidad básica con una persona un enfermo geriátrico casi siempre podemos encontrar a su hija a su hijo a su sobrino a su nieto para poder acceder por medio telemático con telesalud sí que tenemos recorrido para poder implementar la atención por telesalud y telemedicina ahora tenemos que empezar a hacerlo lo primero es conseguir la idoneidad del sanitario médico enfermera fisioterapeuta odontólogo usted puede usted puede usted puede tenemos que ir uno por uno sabemos que el nivel tecnológico de los que trabajamos en saúde es alto pero tenemos que hacer una un programa de formación y de ensino relacionado con la tele la tele asistencia vale yo he hecho ya dos cursos de telemedicina que lo llamamos iniciación a la telemedicina en la práctica clínica o quirúrgica vale el último fue en el 2019 porque en el 2020 y el 2021 con la pandemia estábamos todos con la pandemia no podía no quería ir diciendo oye además de la pandemia además vamos a hacer un curso de telemedicina no pero ahora en el mes de octubre tenemos el tercero y en el mes de diciembre el cuarto y a partir de ahora va a haber un proceso de formación constante bien pero también tenemos que buscar el paciente idóneo vale lo buscamos a quien se lo vamos a preguntar al médico usted que es cardióloga dígame de sus pacientes cuáles son el número uno que seguro que encuentra alguno que le puede hacer una consulta cuál es el número uno cuál es el número dos hay que buscar tenemos que buscarlo nosotros los médicos las enfermeras es decir cuál es el paciente que va a ser el primero de todos yo conozco algunos vale porque estamos somos pioneros estamos al principio dentro de diez años cinco años habrá mucha población pero mi trabajo ahora fundamental en Madrid es yendo hospital por hospital centro unidad básica para ver quiénes son los que van a empezar qué médicos y qué enfermeras van a empezar y con qué pacientes van a empezar el año pasado hicimos casi 130.000 teleconsultas durante este proceso del 20 al 22 también desarrollamos en la teleconsulta lo que llamamos la e-consulta esto es siempre entre médicos de atención primaria médicos del hospital enfermeras de atención primaria enfermeras del hospital tengo este caso consultame vale con la obligación de que cuando me mandes una consulta yo te voy a contestar antes de 72 horas tres días máximo si la consulta llegamos a un acuerdo podemos pasar a hacer una teleconsulta presencial vale está el enfermo preparado está preparada pues nos vamos y hacemos la teleconsulta como con FUNATI cuando se llega al acuerdo el paciente del ambulatorio de FUNATI consulta con el médico del hospital teleinterpretación me encargaron hace ya a principio de la pandemia para las personas sordas ¿vale? y por medio de unas tablet tabletas que están conectadas a un call center donde hay interpretadores de lenguaje de signos y tenemos la tableta en todos los hospitales 38 hospitales todavía ahora las vamos a llevar fuera de los hospitales también pero primero hay que hacer los pilotos y que funciona lógicamente teleformación como todos como las escuelas como la universidad después de la pandemia todo el mundo hace teleformación yo sé que aquí en Amazonas y en la UEA desde hace años se hace teleformación já en el año 2015 2016 yo estuve dando cases aquí la primera vez que vine de fisiología respiratoria soy profesor de la universidad en fisiología ¿no ves? ahora nadie nadie plantea un sistema de formación que no tenga la teleformación eso nos ha venido a todos muy bien ¿no? bien es una estrategia de efectividad y de eficiencia la telemedicina es una estrategia de efectividad por el nivel de calidad que hay y es una estrategia de eficiencia porque los costos son infinitamente menores tenemos la conexión intrahospitalaria la teleconsulta con residencias sociosanitarias la mayoría de personas mayores de asilos teleconsulta con los hospitales penitenciarios el código teleictus ITU que decía el doctor Lueiro Lueiro individual a través de los otorrinolaringólogos de garganta nariz y oído se hacen los implantes cloqueares cocleares ¿no? y por unos sistemas tecnológicos la persona completamente sorda con un implante me oye perfectamente tenemos un guajito con cada uno y no necesitamos recurrir a nadie más me dicen no, claro me dice la persona completamente sorda yo puedo ir al hospital no necesito que me acompañe nadie ni tener que recurrir a otra persona porque tiene el sistema por el cual yo me comunico directamente y me oye perfectamente como comentaba las teleconsultas con paciente en domicilio es nuestro máximo objetivo evitar los traslados innecesarios cuando la persona se pone enferma si le podemos solucionar su problema en su municipio mejor que venga hasta aquí hablamos de domicilio el domicilio en la ciudad el domicilio rural o el domicilio porque esté con unos parientes en otro sitio o en el puesto de trabajo yo ya he tenido ocasión de hacer alguna consulta chicos hombres y mujeres jóvenes diabéticos desde niños que tienen 35 años se manejan estupendamente y tienen que viajar y por qué tengo que dejar mi trabajo y yo en Bruselas Europa en otro país porque va a unas reuniones porque tengo que dejar mi trabajo para tener que asistir al hospital si puedo evitarlo mejor yo estoy de acuerdo y tenemos muchos enfermos muchos miles millones que necesitan acudir al hospital o al médico 3, 4, 5 veces al año enfermos cardiológicos enfermos de todo tipo hicimos también las jornadas internacionales de telemedicina que este año hemos celebrado hace un mes la 12 edición llevamos 12 años que hacemos jornadas internacionales de telemedicina ya vamos a hacer la número 13 el año que viene este año los invitados han sido a las jornadas internacionales conexiones a través de conexión médicos de Argentina Chile y Colombia el año que viene Brasil y la receta médica online como estaba comentando antes bien la colaboración siempre es con los médicos especialistas del hospital este es traumatólogo este es el cardiólogo telecardiología teledermatología teletraumatología telerehabilitación telerehabilitación telede todo todo lo que se pueda hacer lo practicamos la inversión en el 2005 para un equipo este de aquí y las comunicaciones fue de 200.000 dólares euros pero el euro y el dólar ahora prácticamente son parejos ¿no? esto es un equipo completo con monitorizaciones y todo lo mismo en el 2022 está alrededor de los 25.000 euros 25.000 dólares tenemos ecografía ecógrafo tenemos electrocardiografía este es el último equipo que este es el equipo que yo tengo ahora mismo que lo tengo desde hace cuatro tres meses cuatro meses ¿no es? es un equipo que que tiene pues ecografía tiene lector ocular para piel el equipo que yo utilizo es el mismo que utiliza el ejército español ¿vale? en España el ejército tiene un centro de telemedicina muy potente porque presta atención médica de enfermería y de todo psiquiátrica ¿no es? a las tropas españoles en Afganistán en el Líbano en el centro de África en las islas canarias en Marruecos en las ciudades de Ceuta y Melilla donde las comunicaciones allí garantizan pero no solamente para el ejército dan también servicio a la parte de la población civil llevan treinta cuarenta años haciéndolo ¿no es? los médicos de telemedicina del ejército son muy buenos manejando la teleconsulta la telemonitorización ¿no es? y bueno somos amigos obviamente ¿no es? somos amigos ellos son maestros han sido maestros nuestros ahora estamos parejos ahora ya está pero son maestros en teleconsulta por todo el mundo el equipo que utilizan ellos es el mismo este es el mismo el mío es de de color vermelho ¿no es? y tiene un lector de ojo de fondo de ojo y de iris una cámara de exploración general un otoscopio un faringoscopio tiene tiene estetoscopio tiene termómetro tiene electrocardiograma completo tiene pulsiosímetro y tiene todo lo digital que le quiera usted poner si usted es cardiólogo tendrá unas cosas unas aplicaciones si usted es clínico tendrá otro si es quirúrgico tendrá otro porque se le puede ir aplicando este es el equipo básico le llamamos hospital móvil estación de hospital móvil porque es para atención lo llevamos a las montañas del norte a los pirineos a los montes altos donde la nieve ¿no es? y se lleva en una mochila y se puede atender porque el equipo lleva un sistema de comunicaciones que utiliza satélite wifi cable ethernet está preparado ¿vale? por eso digo los equipos los tenemos ya preparados ahora también tenemos una línea de trabajo con lo que llamamos hospitalización a domicilio ¿ven? los hospitales como están aquí este hospital tiene 500 enfermos 500 camas hospitalarias 500 pacientes dentro ¿vale? pero además de tener 500 pacientes dentro los hospitales en Madrid tienen fuera tienen 10 15 30 pacientes que están en su casa pero que son como si estuvieran ingresados no están de alta hospitalaria la responsabilidad de ese paciente en su casa es mía hospitalización a domicilio bien los costos empezamos ya a medirlos hasta el año 2012 nos costaba la consulta individual 101 euros dólares cada consulta terminamos en el 2017 con un coste de 9 con 10 dólares una consulta esta es lo que yo hice en el 2017 me fui como director de hospitales y ahora tengo dicho actualizarlo ahora una teleconsulta cuesta un dólar hacer una teleconsulta pero insisto para hacer una teleconsulta tienes que tener el apoyo del hospital de la unidad básica esto no es solamente ya está no es esto es una herramienta que complementa la atención presencial tradicional no es en cualquiera de las especialidades en concreto al 2017 con una pequeña parte de teleconsulta ahorramos ese año 100.000 dólares en un año con una pequeña parte vale por lo tanto amortizamos el equipo en cuatro meses se amortiza bueno hablamos de la red sociosanitaria que hay en Madrid todos estos centros sociosanitarios están ligados al hospital Ramón y Cajal al hospital Infanta Sofía al hospital de la Paz tenemos planificado cada uno su centro de referencia con las penitenciarías con las cárceles tenemos instaladas la cárcel de hombres y la cárcel de mujeres con el hospital e ahora estamos trabajando ya adelantando con otro hospital de Valdemoro e con los de Alcalá de Henares el teleictus el tele y tú no lo realizamos UTI tele UTI lo empezamos a realizar en el 2010 las imágenes las vamos reponiendo también tenemos estos son todos los hospitales que hay en Madrid y sus hospitales de referencia aquí tenemos y los hospitales universitarios grandes que son los que dan con apoyo el sistema para las personas sordas de teleinterpretación esto lo paso rápido porque ya lo hemos comentado antes el sistema que estamos implantando ahora que cuesta mucho mucho trabajo que es paciente en domicilio tenemos en el celular la aceptación de la consulta yo ya puedo recibir consulta en mi celular de cualquier médico de Madrid pero no nos engañemos estamos empezando y es un trabajo duro y largo pero con una perspectiva fantástica de poder atender a cualquier persona en cualquier sitio del estado bien bueno no lo he dicho antes presido el comité científico del colegio de médicos de Madrid desde el mes de mayo en el mes de mayo hace dos meses me llamaron del colegio de médicos que vamos a abrir ya el comité científico de telemedicina hay varios comités de toda la vida y bueno me han dicho que me encargue yo de de ponerlo en marcha ad honorem que se dice el colegio bien el colegio de médicos de Madrid de España la organización médica colegial de toda España ya dictó en junio 10 de junio del 2020 se acuerdan ustedes el 10 de junio del 2020 acababa de pasar la primera ola de la pandemia y nos había arrasado vale y empezó ya dijo la primera declaración la organización de médicos de toda España diciendo que el uso de los medios telemáticos no presenciales son conformes a deontología médica o sea el 9 de junio del 2020 hacer una teleconsulta te quitaban la licencia médica claro ocurrió lo que ocurrió y necesitábamos era un clamor yo llevaba haciendo teleconsultas casi 20 años y consultaba porque estaba prohibido yo no sé cómo lo tendrán ustedes aquí entonces allí estaba prohibido nosotros pasábamos consultas porque la organización estadual de salud decía bueno vamos a empezar a hacerlas vale si no hacemos tonterías si no hacemos cosas mal nadie le va a decir se va a meter con usted vale y así hemos hecho 20.000 30.000 40.000 pero ya salió y ahora pasar una consulta telemática está admitida por el colegio de médicos por todos los colegios de médicos de España estoy esperando que también lo haga la organización médica de enfermería de enfermagem que digan los enfermeros que está de acuerdo y los fisioterapeutas que todo el mundo lo diga vale es obligado asegurar la confidencialidad y la intimidad del paciente psicología también la psicología y la psiquiatría funcionan perfectamente yo creo que ahora mismo hoy día son los que más funcionan porque lo que necesitan es una videoconferencia y los canales de videoconferencia ahora yo ayer hice una videoconferencia con España sin ningún problema se oye casi mejor de un lado al otro del océano que dentro de España dice que es necesario consensuar organizar y ordenar la actividad diaria de cada servicio cuando ponemos en marcha los cardiólogos que nos digan cómo vamos a empezar con qué pacientes tenemos que empezar o que que no sea algo de Ale todo el mundo el que quiera que lo haga que vaya ordenado y consensuado también dice la administración sanitaria igual que los directores de hospitales de asistencia médica privada y pública tienen la obligación de tener herramientas técnicas y regulación para el uso de la telemedicina yo ahora mismo que soy director de hospitales en Madrid tengo la obligación de poner las herramientas técnicas al servicio como estamos viendo aquí aquí arriba aquí tenemos la coordinadora de telemedicina que es médico que tiene la obligación de que esas consultas de telesaude lleguen a cualquier persona y pueda estar al alcance de los pacientes y de los profesionais bueno como les comentaba este año hace un mes hicimos telemedicina estas son jornadas internacionales de telemedicina y telesalud la telemedicina y la teleenfermería dos caras de la misma moneda en este camino vamos todos juntos pongo telemedicina y teleenfermería puedo poner telemedicina teleenfermería teledontología telefisioterapia lo que ustedes quieran vale como les comentaba antes hacemos en Madrid tenemos 21.000 médicos prescriptores que cualquier en cualquier farmacia de España te lo dispensan eso igual que la telemedicina ha exigido y exige cambios normativos tenemos el permiso de la organización médica pero todavía no tenemos el permiso de parlamento aquí en Brasil hace un mes se ha aprobado ya la ley la primera ley de telemedicina es verdad me la he leído cuatro veces a ver se puede hacer y está despenalizado el asunto es cómo vale y eso es nuestro gran reto de ahora ahí van ustedes más adelantados que nosotros porque en España no tenemos una legislación y por último en la universidad yo ahora estoy en la universidad Alfonso X el Sabio aunque vengo de la Complutense y también tengo contactos con la Complutense también hemos iniciado iniciamos ya hace años cuando venían los estudiantes al hospital y nos vengan para acá los llevábamos a la sala de telemedicina este año pasado aquí está la decana de telemedicina la doctora Pilar Saura el cirujano el doctor Norberto jefe de estudios y el primer grupo de estudiantes de sexto de medicina de quinto penúltimo de décimo semestre décimo no quinto año de quinto año este año ya están en el último año hicimos cuatro grupos pasamos ochenta alumnos en cuatro grupos diferentes esto es mes de mayo como vimos ahora mismo si es que aquí se hace exactamente igual con prácticas viendo de un lado a otro de la universidad los propios alumnos ayudados por los profesores haciendo la exploración con el equipo este veinticinco mil depende lo que lo que quieras Euler lo que quieras ponerle al equipo yo tengo uno para ensino tengo uno bueno este quizá cueste más cuarenta cincuenta mil dólares ¿él? sí 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 funciona ya ya te digo este año he conseguido uno para enseñarlo en la universidad vale y empezamos ahora en el mes de septiembre con la práctica académica de la telemedicina en todos los alumnos de medicina enfermería fisioterapia terapia ocupacional etc y muchas gracias alguna pregunta Manuel quiero agradecer mucho a su presencia con nosotros quiero decir que a universidad del estado está vice rector aquí quer hacer una parcería con ustedes cuando quieran nos permite ella es la jefa de telemedicina y quiero que haga una parcería con su gusto son guapísimas ok guapísimas aló ustedes entenderan que la importancia de la telemedicina actualmente en el mundo entonces vean bien durante la pandemia junto con la OEA nos atendemos a periferia da cidade de Manaus y el interior juntamente con la FAES Fundación Amazón Sustentable y nos atendemos con consultas médicas con diagnósticos nos atendemos eletro la mandaba a gente hacer el diagnóstico aquí y daba la medificación que sería necesaria entonces hicimos muchas de estas cosas y algunos pacientes que no podían ficar la a FAES a Fundación Amazón Sustentable trazía estos pacientes para que nos internássemos aquí y tratássemos por ellos entonces a plateia puede hacer preguntas para el profesor quien quer hacer una pregunta levanta la mano ¿Para qué? ¿Nosotros? ¿Para qué? Bueno, pessoal gracias profesor parabéns por la palestra yo creo que a gente fez mucho atendimiento de tele pero no tenemos tecnología ¿Para qué falta? falta a gente escuchar a gente olha o paciente falta a gente hacer ultrassom falta a gente ter ese acceso direto del electrocardiograma ter el fondo de o olho ter el otoscópio então assim é isso que a gente tem que buscar e aí treinar pessoas para que a gente possa em tempo real fazer a realização dos atendimentos né então isso é muito importante a gente tem um pioneirismo aí em telecardi né em eletrocardiograma para vocês terem ideia no começo acho que em 2003 se eu não me engano nós nós implantamos em 27 municípios mas houve um treinamento constante desses técnicos para o eletrocardiograma que vocês estão super habituados a fazer mas para o eletrocardiograma que é um exame muito simples a gente colocou técnicos específicos para fazer o atendimento junto conosco para que não tenha esse erro no eletrocardiograma que é algo bem simples então imagina a gente treinar e ficar falando coloca um pouquinho mais para cima né então ele claro que ele vai ter aquele treinamento para fazer todo o ultrassom é isso que eu entendo e é isso que eu estava conversando com o professor a gente precisa chegar e avançar nisso daí então existe aí a treinar então treinar médico mas eu estou falando no lugar do doutor Euler que nem médico tem eu vou quando eu fiz o secretário de saúde nós treinamos pessoas das comunidades você dá injeção então vem a cá você faz parto você vende remédio e nós treinávamos essas pessoas para fazer certas coisas por exemplo colher escarro de quem tinha tosse numa lâmina mandava para nós nós fazemos o diagnóstico mandávamos para eles o remédio para ele dar lá na comunidade em dois anos nós transformamos a tuberculose que na Amazônia era 90 por mil a prevalência para 13 por mil então a gente pode usar e nós chamávamos médicos de pés descalços aquela pessoa lá da comunidade que foi treinada para fazer por exemplo o eletrocardiograma a ultrassonografia abdominal qualquer um tipo desse tipo começar pelo mais simples ele está dizendo eu acredito que assim a gente tem evoluído muito a pandemia nos ensinou muito e agora nós estivemos lá em São Paulo e todo mundo acompanhou aqui várias universidades nessa tentativa de construir respiradores a gente viveu muito isso então só para vocês terem uma ideia esses respiradores que a USP deixou para a gente aqui é a primeira versão eles já estão na sexta versão e a ideia é que o próximo apenas apertar um botão você não vai precisar manusear preciso pôr pipe preciso colocar volume preciso adequar não vai ter essa necessidade a gente vai ter um respirador que um médico generalista vai apertar um botão com peso e etc e você vai ter pequenos ajustes para fazer isso então isso vem sendo evoluído vem sendo feito pelo pessoal lá do HC da Poli e a gente teve oportunidade de ver e é assim fantástico fantástico mesmo bom dia a todos eu sou professor Jusce Mar sou professor da OEA eu acho que o Amazonas é um belo laboratório para experiências em telesaúde nós já temos aqui funcionando no estado um sistema integrado que é o CISTER da Secretaria de Saúde do estado do Amazonas quando eu vejo essas possibilidades e esses parâmetros éticos inclusive do funcionamento de como realizar uma teleconsulta e um teleatendimento eu vislumbrei digamos algumas especialidades e eu vejo o professor Domingos o exemplo que eu vejo é a reumatologia que alguns pacientes que tem associação de reumatologistas no estado tem outras associações desculpa eu vejo que a primeira consulta que um paciente reumatológico por exemplo estou citando o exemplo da reumatologia que ele faz a consulta e ele é começa um tratamento com o quimioterápico para um transtorno para um artrite reumatóide ou para um lúpus por exemplo e ele não tem uma continuidade a dificuldade de acesso nas policlínicas e nos ambulatórios terciários são muito grandes ou seja após o primeiro atendimento eu estou citando uma especialidade aqui que me veio a cabeça que foi a reumatologia mas tem as outras dezenas de especialidades que nós podemos atender aqui com a tele saúde com o primeiro atendimento sem deixar de criar tumulto nas policlínicas sem deixar os pacientes que poderiam ser atendidos remotamente e não deixá-los sem atendimento e ser descontinuidade de uma atenção vale também para o interior do estado ou seja questões como por exemplo telemonitoramento de pré-natal que a mortalidade materna materna infantil no estado do Amazonas é algo calamitoso na cidade de Manaus a mortalidade materna é algo calamitoso por falta de pré-natal falando pré-natal na cidade de Manaus vocês imaginem o horizonte de crescimento professor o horizonte de crescimento que a tele saúde pode alçar aqui na cidade de Manaus imagina o pré-natal uma primeira consulta e demais consultas que nós poderíamos otimizar essas consultas remotamente e são situações básicas que a universidade tem que ir junto ao setor público ao gestor público ao gestor público viabilizar esses processos então são horizontes infinitos nós podemos atuar obrigado pensamos que a mitad das consultas 50% das consultas são susceptíveis de poder se fazer por telemedicina e depois iremos a mais mas de primeira as mais simples e aí gente é isso mesmo então no nosso estado a gente não é assim eu estou assumindo a telesaúde num momento muito confortável porque ela já foi implementada o professor Pedro né o professor Pedro está aqui está desde o início ela funciona ela chegou no acesso ela está consolidada e a gente precisa dar um salto de qualidade então o senhor está vindo aqui nesse momento foi assim um presente e é justamente isso a gente precisa agora ir de encontro ao paciente de encontro ao usuário de maneira direta aumentando o acesso e a gente trabalhando com a qualidade né porque também a gente o que às vezes me incomoda é a gente está prestando uma saúde de baixa qualidade utilizando a tela e a gente precisa a gente precisa melhorar a qualidade e para isso precisa do investimento investimento na maletinha né isso a maletinha isso garante a qualidade do acesso né qualidade a informação a qualidade o exame para a gente fazer mesmo uma medicina uma telemedicina de qualidade então esse avanço é um avanço que a gente realmente realmente precisa ter e a gente conta né com todo mundo para essa transformação o nosso estado do Amazonas ele tem um apelo ele ele grita pedindo uma tele justamente para que a gente consiga chegar nas áreas ribeirinhas nas áreas muito longe e levar de difícil acesso e levar o melhor cardiologista o melhor endócrino levar as subespecialidades levar as especialidades médicas em áreas em que dificilmente o estado vai conseguir colocar um especialista né muito longe o que o que a gente vai garantir lá é a área básica então a gente precisa também chegar nessa população e dar a melhor informação a melhor qualidade e isso claro mas isso é um processo né a gente precisa mergulhar né e é um instrumento né é uma via importantíssima e nossa região tem esse apelo muito grande então professor é muitíssimo obrigado né vamos firmar as parcerias né quem sabe trazer a jornada internacional aqui para o Brasil e para o Amazonas de maneira bem particular né e muitíssimo obrigado o professor vai passar a referência para a gente da não é maletinha né ela reclamou é uma super baleta justamente para a gente ver a viabilidade de compra para a gente começar a treinar a perfil e dominar cada vez mais essa tecnologia e é isso professor muitíssimo obrigada não professor nós da FUNAT queríamos agradecer mas eu queria colocar aqui uma muita coisa é que a tecnologia está aí e nós aqui da Amazônia que temos dificuldade em tudo nós precisamos correr pegar essa tecnologia buscar de qualquer maneira porque nós não podemos ficar estagnados nós temos que correr pegar o que estão nos oferecendo e não perder as oportunidades só agradecer muito obrigado quero dizer que a telemedicina não é um futuro é um presente que já está discurrendo e aqueles que podam começar já serão os pioneros muito bem muito obrigado pela presença de vocês foi um dia muito especial obrigado professor nós estaremos sempre aqui de mãos dadas de parceria com vocês ok e se necessário a universidade vai enviar para vocês algumas pessoas para treinamento perfeitamente perfeitamente ok mais uma agradecer ao professor aos professores presentes ao nosso reitor da FUNAT vamos fazer uma foto oficial com a equipe da FUNAT por favor os professores professora Adriana cadê a professora Cássia você acha que ali em cima é melhor cadê o fotógrafo é mais uma vez a universidade do estado do amazonas e a FUNAT agradeço a presença de todos muito obrigada tenham todas e todos um bom dia e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto